E ae meus amigos tudo bem com vocês? Eu sou Gaia e chego novamente para mais uma incrível aventura aqui em Resident Evil HD Remastered. E nós agora partiremos cara para a fase final do jogo. Nós estamos aqui já na entrada da Umbrella Corporate aqui, estamos prestes a finalizar o jogo, entendeu? Então se você deixou de assistir algum vídeo passado, eu te convido agora a estar aí, assistindo os vídeos passados dessa saga aí. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para outros conteúdos dessa mesma natureza, eu agora estou trazendo sempre gameplays aqui. Aproveitando aí esse período de... ... ficar em casa, né? ... aí para você. ... aqui encontraremos já os zumbis já que eu sei, acho que eu já vim equipado. ... eu não estou afim de depois ficar... ... ficar vindo, tacar fogo em zumbi não, quero dar fim neles logo. ... pegar essa erva aqui, que eu vou precisar dar uma recarga no meu sangue. ... ... é isso, ela estoura a cabeça, seja onde for ... ... é uma mega ultra eficiente. ... ... vu ver se daí dá para combinar isso... E deixou, deixou fazer mais uma combinação. Peguei mais um disco rígido aqui. Esses discos ai é para tirar o Cruz da cela, o Cruz está preso ai dentro do laboratório. Essa porta está aberta? Está trancado? O que é que eu consigo aqui? Eu sei que tem um lance ai, que eu pego um slide cara. E nesse slide que estava a senha, para mim conseguir uma chave. Isso é uma certeza. Tem zombi aqui? Tem, não tem? Não tem problema. Tem uma facada. As facas que eu economizei durante o jogo ai, agora estão sendo úteis. Aqui não há zombi né? Tem, tem. Tem que eu já ouvi. Tem um corredor ai. Quantas eu tenho? Acabou minha coach. Agora vamos de 12 mesmo. Eu tenho uma munição aqui na minha frente. Ué, não vai pegar não? Entendi. E agora vamos fazer um puzzle aqui nesse computador. Eu já sei a senha já cara. Mas caso a pessoa não saiba a senha desse computador aqui ó. Tem como descobrir cara. É John. Cadê o H? Embaixo é Ada. Essa senha é para destrancar as portas de segurança do laboratório. E agora é Céu. Céu ou Céus? Prontinho. Agora eu vou desbloquear aqui. Agora eu vou desbloquear aqui. E pronto. Agora é só seguir na nossa jornada. E sair. Fechando o Windows. Aqui tem item também. Acho que tem um... Opa, munição é isso? Não. Mais item de sobrevivência. Erva. Mais erva. E aí. Agora umazinha só. Opa, brilhou ainda o item ali cara. Pode. Eu não quero pegar esse item. Eu acho que é uma bateria de choque cara. Aí. Eu estava certo. Pode ser o último. Vou guardar alguns itens agora. E o inventório está carregado. O inventório está carregado. E aí. Cadê o outro disco? Eu lembro que eu tinha um outro disco aqui no meu inventário. Lembro que eu tinha sim. Olha ele aqui. Eu não sei se é 3 disco que tem que pegar. Estou meio que por fora. Vamos equipar essa cor. Vamos equipar essa cor. E aí. Acho que é agora que eu consigo um slide aqui. Eu tenho que pegar esse slide. Para me decifrar uma senha. Não acredito. Não estourou o... Não estourou... O cérebro dele. Olha o slide aí. Acho que tem outro. Não tem outro. Não tem outro? Eu não sei por que. Eu estou com a impressão de que. Eu deixei o terceiro disco para trás. Em algum lugar na minha mansão. Estou me sentindo meio que desconfortável com isso. Sabe? Talvez esse disco esteja aqui no laboratório. Eu vou ativar a primeira alavanca aqui logo. Há 3. Aqui está trancado, vou ter que entrar por outro caminho. Por aqui. Ué, aqui não tinha uma porta? Não, primeiro é lá em cima. Vou colocar esse slide numa máquina. Agora sim eu entrei. Ah, e o último disco aí. Aí sim, ainda havia um cartucho de 12 ali. Oito, quatro, meia, dois. É nesse terminal aqui. Oito, quatro, meia, dois. Uma bateria não, é a chave, chave, chave do laboratório. Um cartucho de 12. Esse spray vai ficar para trás cara, não vai ter jeito. Um. 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 Um, um. Eu juro que tinha... Ah! E a porta! Vou entrar pelo Dua com isso... Caraca, o primeiro ataque foi dele... Não morreu com uma só não, eu precisei de duas para ele morrer... Eu acho que vem outro ainda... E tomei... Caraca, eu já estava no Dungeon... Eles não brincam não... Então é no Duto então... O inquérito é aqui no Duto, só pode... Mais um terminal aqui... Segundo terminal... Só restou mais um... 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 Hum... Cadê minha caixa de doze? Ah, ela aqui. Ah, ela aqui. Cadê minha caixa de doze? Ah, ela aqui. Ainda vai se esperar. Pensei que vou precisar deles. Olha o Ink Rebo ali. Acho que vou até gravar o jogo, sabe? Nossa, ainda tinha um... Um pente de bazuca aqui. Quer saber? Eu acho que vou levar bazuca, cara. Tanta munição de bazuca... Não tem porque ficar de mendigaria com arma... Arma leve não, cara. Não tem porque é isso, mano. Agora vai numa luta mesmo. É isso, mano. 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 Não fica Tentando me agarrar, tá vendo? Rapaz, ele é resistente Que munição, cara Caraca Fiquei em caute, hein Não dá pra segurar ainda Esse terminal aqui tem Ih, tem chave também É uma cápsula Que eu tenho que encher ela de combustível A volta Que vai ser complicado, quando eu voltar Essa cápsula aí Eu não vou poder correr Ou poder sofrer Ataque de nenhum inimigo, entendeu? Não dá ruim, meu Se não, vai tudo pelos ares Se não, vai tudo pelos ares Ahem 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 Eu tô com um disco ali... O que é isso brilhando aqui? Tem um sonho de área... Agora eu não vou poder correr cara, eu vou ter que ir andando e evitar atrito com inimigos no meio do caminho. É chato, mas é verdade. Eu vou ter que recolocar essa cápsula no local onde eu peguei ela. Agora ela está abastecida com combustível que fará com que algo funcione, sabe? Ou vai destrancar alguma porta, algum gerador vai funcionar. Alguma coisa com a natureza que vai acontecer. Não era ali. Acho que é essa porta aqui. Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Vamos lá. Cara, eu não estou no local certo, é isso? Ah, tem que apertar. A gente travou a porta aí. Eu tenho mais um. Agora eu posso correr à vontade. Eles não vão parar de vir não, eles vêm o tempo todo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra cá eu acesso o elevador. Eu não estou enganado ali. Ué, acho que... Não, é na próxima porta. Opa, cara. Ih, rapá, acabou. Caraca, ele errou, mano. Caraca, está igual ao jogo de Nintendim, cara. Esses caras voltando, mano. Ih, rapá. Faca, 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 Gil. Faca, faca, isso. Que bonito. Acho que eu matei ele na faca ainda, hein. Rapá. Esses bichos são chatos, cara. He, he, he. Deixa eu encaltear, gente. O que? Parece que eu matei ele pra correr. He, he, he. Não, cara. É pra lá. Eu acho que o elevador já tá ligado, né. Eu espero que sim. É. Jill. Valeu. Você poderia ter, pelo menos, esperado por mim, sabe? Vamos! Aí, nem cartucho eu tinha. Vou retornar o elevador aqui. Vou pegar uma 12 mesmo. Um de 12. A tradicional shot, cara. Uma erva que eu vou encher meu sangue. Cadê ela? Tem uma erva aqui, cheia de cartucho. Agora, vamos lá, caçar a Tyrant Zamba. Agora, vamos lá, caçar a Tyrant Zamba. Eu acho que é uma espécie de troca. Parece que tem uma espécie de troca. Tem uma espécie de tiro. Tem que estar feita com o teu bloco. Obrigado, Barry. Bem, o que você sabe? Oh, não se culpem o Barry por tudo. Eu sinto que sua melhor parte e duas filhas bonitas estarão em perigo, se ele não faz tudo que eu lhe digo. Ah, Rusker, você é patente. Bem, você não precisa se preocupar demais, querido. Você será livre de tudo isso, de qualquer forma. Por que eliminar as estrelas? Acredito ou não, essa é a intenção de Umbrella. Você é apenas um escravo de Umbrella. Fica inteligente, mas eu acho que você me não entende. As coisas que você mencionou não são nada. Eu vou cair todos eles, junto com todo o laboratório. Barry, vá na terra e espera aí. Barry... Você tem que amar Barry. Ele deve realmente se preocupar de Umbrella. Você e Umbrella tiraram sua família. Você... Bastard. Umbrella? Bem, eu usava algumas caras e espalas para cairá-lo. Mas isso não tinha nada a ver com Umbrella. Eu apenas usava Barry para meus interesses pessoais. Embora você e Barry parece que eu estava seguindo a ordem de Umbrella. O que? O que você está planeando? Eu acho que é hora de mostrar e contar. Eu vou olhar para estar tranquilo. Isso é maravilhoso. Por causa dessa coisa. Você sabe, eu odeio adeus. Barry! Me desculpe. Não, você não se preocupa. É o Umbrella e o Wesker. Mesmo se significasse minha família, eu não poderia me desculpar a minha frente em meus amigos de novo. F***! Caralho! Jill e Barry, juntos. No inferno. Quer um pedaço de mim? O que? Precente. Não! Barry! Você virul cultured freak! Salve! Salve! Acabou os espaços. Acabou os espaços. Acabou. 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 Não, não, não. Fica preso aí não, tá maluco. Deixa até vir meu sangue. Caralho. Ih, rapá. Tira a cara com a arma, cara. Bora, Jill. Tá muito mal. Não vou brincar não. Agora eu quero tomar mais uma patada atômica. Vamos ver, ela acorda. Barry! 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 Você está bem. Jill. Desculpa. Isso não me preocupa. Desculpa. Esca. Esca. Ele vai embora. Primeiro, vamos sair daqui. Desculpa. E aí. Tchau. Toda. Esca. Tchau. O sistema de destruição foi ativado, todos os personagens devem ser ativados imediatamente, ativados e... O Wesker deve ter deixado isso, vamos rápido! O sistema de destruição foi ativado, ativado. O sistema de destruição foi ativado, ativado e avançado a desmobilização. O sistema de destruição foi ativado, ativado e ativado. Ativado e avançado a desmobilização. A CIDADE NO BRASIL 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 O sistema de destruição foi ativado. Jil! Chris, você está bem! Fique feliz de ver que você está também. Qualquer coisa sobre o Wesker? Vamos conversar mais tarde. Primeiro, vamos lá. O sistema de destruição foi ativado. Todo o pessoal deve ser ativado. Deactivado. Deixar todos os ativados. Vamos lá, vamos lá. O sistema de destruição foi ativado. O sistema de destruição foi ativado. O sistema de destrutura foi activado. Todo o pessoal deve ser activado imediatamente. Deactivando e eliminando os blocos. O sistema de destrutura foi activado. Todo o pessoal deve ser activado imediatamente. Deactivando e eliminando os blocos. O sistema de destrutura foi activado. Todo o pessoal deve ser activado imediatamente. Deactivando e eliminando os blocos. O sistema de destrutura foi activado. Todo o pessoal deve ser activado imediatamente. Seja. Em subsidies e eliminando de nada. E não?? O sistema de destrutura foi activado. Todo o pessoal deve ser assim. O sistema de destrutura foi activada. E eliminando os blocos. É verdade, eu acredito que se eu der tiros no Tyrant, a rebeta dele ia acabar matando o Bell e o Chris. E um dos dois vai subir para o combate com o Tyrant, ou o Bell e o Chris. O que já aconteceu de eu fazer tudo bonitinho, das coxinhas certinhas, e eu ia acabar morrendo em galantia. Eu não sei se isso vai acontecer, eu vou dar tiro no Tyrant também para tirar a atenção dele também. Assim como o Bell também fará isso. Vou colocar a bateria aqui, é para eu pegar a cara. O sistema de desigualdade foi ativado, todos os personelos devem adaptá-lo. Ele é ativado, e deixe-se todos os dias. Três minutos para a detonação. Caramba, estamos quase lá! Jill, você só está em contato com o Brad. Não! Podemos fazer isso. Jill, as senhoras primeiro. Chris! Você pode deixar eu ter minhas momentos também? Tudo bem. Temos encontrado o heliporto. Mesmo vibrante. Vamos dipscou! Vamos daqui! Entra aqui! Segui as beltis radas. Jale! Você conseguiu! Você conseguiu! Perfeito Escolheu para me trovar Ele vai matar o pior Não Não Nem ameaçou Tem que tirar Não 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora é só no gestor Curtir o final do jogo A CIDADE NO BRASIL 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 característica de diversão própria, que é isso, o modo sobrevivência real de bloqueado, os baús são conectados, o que significa que os itens só podem ser acessados a partir do baú onde foram armazenados, além disso a mira da arma é manual, não é mais automática, experimente esse novo modo que oferece um desafio diferente de Resident Evil original, ganhei a chave para mudar de roupa, e ganhei uma arma maneira, ganhei a Samurai Edge do Bell, não sabia que o Bell tinha essa arma não, valeu a pena ai, então valeu meus amigos, salvando aqui, valeu valeu, tchau tchau.